Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Nesses dias, com aquela história do jovem rico, eu tenho falado para vocês a respeito desse caminho de perfeição que nós precisamos seguir, que não basta somente seguir os mandamentos. Jesus quer sempre mais. Ele quer que, aos poucos, nós possamos, na nossa vida de cristão, compreender que o céu é muito melhor do que esse mundo. E para que isso esteja bem claro dentro de nós, é preciso que nós vamos renunciando, renunciando ao que esse mundo apresenta para que nós possamos ser mais de Jesus. Essa parábola que Jesus conta, ela deixa bem claro isso. Quando nós encontramos esse grande tesouro e essa grande pérola preciosa, que é Jesus Cristo, nós percebemos que tudo que está ao nosso redor não tem valor. Só Deus tem valor. Então vai, se vende tudo e vai em busca de Jesus. Santa Rosa de Santa Maria, como eu falei no início, conhecida como Santa Rosa de Lima, por causa de ela ter nascido em Lima, lá no Peru. Ela já compreendeu isso desde pequena. Desde pequena, ela já levava uma vida intensa de oração e uma vida entregue a Deus. Na verdade, o nome dela é Isabel. Mas na casa dela tinha uma índia que trabalhava na casa dela e olhando para ela, ela disse, você é uma rosa. E aí começaram a apelidá-la de rosa, porque ela era muito bonita. Ela gostava muito de rezar em frente à imagem de Nossa Senhora. Era uma imagem que tinha Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. E um dia, ela estava em profunda oração e meditação. Ela ouviu a voz do menino Jesus que dizia para ela assim, Rosa, dedique a mim todo o seu amor Olha a parábola. Deixa tudo, porque encontrou o tesouro, então deixa tudo que não presta. Todas as outras coisas ao redor já não tem mais tanta finalidade assim. Então, Rosa, dedique a mim todo o seu amor. E ela compreendeu isso. E no decorrer da vida dela, ela foi compreendendo que o prazer que o mundo oferece de todas as formas e a felicidade que o mundo pode oferecer, são simplesmente uma sombra em comparação ao que ela sentia em relação a Jesus Cristo. Por ela ser muito bonita, ela era muito cortejada pelos rapazes. Então, o que foi que ela fez? Para que os rapazes parassem de persegui-la, porque o coração dela estava todo voltado para Jesus, porque Jesus era o amado dela, ela cortou os cabelos. Ela tinha os cabelos bem longos, bem nutridos, bem bonitos os cabelos dela. Aí ela vai, corta os cabelos e coloca um pano, um véu no rosto dela para que os homens não pudessem vê-la. Cortar o cabelo, principalmente naquele tempo, significava sinal de consagração. Cortava o cabelo, ninguém mais ia atrás porque sabia que agora é de Deus. Então, ela fez isso. Ela não queria, de maneira nenhuma, dividir o coração dela com outra pessoa. Que é isso que eu falei com vocês esses dias. Quando uma moça, ela deseja se consagrar inteiramente a Deus, e também um homem, a primeira coisa que ele precisa entender é isso. O coração dele não pode ser dividido, não pode ser dado a uma outra pessoa, a não ser a Jesus Cristo, que é o que não acontece com o casal. O casal, ele diz até que amam a Deus. E amam. Mas eles dividem com um homem ou com uma mulher. Mas o consagrado, ele não divide. O coração dele é só de Jesus Cristo. Então, ama a Jesus de forma incondicional. Então, ela cortou o cabelo. A base da vida dela. Olha como é que é esse caminho de santidade que nós deveríamos ter. E que, às vezes, nós dizemos que nós somos cristãos, mas a gente não entende muito ainda, ainda mais nos tempos de hoje, onde nós queremos sempre uma vida boa. As pessoas entendem seguir Jesus como, a partir do momento que eu levanto meu braço para ele, pronto, agora nada de mal vai acontecer para mim, eu vou, está tudo bem, Jesus vai me beneficiar com muitas coisas. E é sempre coisas materiais que as pessoas procuram, e nunca a vida com Deus. Então, a base da vida dela é aquela oração que eu falei para vocês nesses dias. A ladainha da humildade. Senhor, fazer que meu coração seja semelhante ao teu. De todas as incompreensões. Me ajuda, Senhor, a viver vida de incompreensão. E aí a ladainha vai dizendo, do desejo de ser preferido. Livrai-me, Senhor. E olha que hoje as pessoas querem ser preferidas. Então, ela coloca como base, na vida dela, isso. As incompreensões que muitas vezes ela viveu. E viveu com serenidade, porque as pessoas não a entendiam. As perseguições que ela passava. Era perseguida. Você vê, olha, incompreensão, perseguição, foi o que Jesus viveu. Quando Jesus diz assim, vem e segue-me. Quando Ele fala isso, Ele está dizendo, venha, siga-me, viva como eu vivi. Pegue a sua cruz. Sofra como eu sofri. É assim que Jesus fala quando se fala de seguimento. Às vezes a pessoa fala, ah, Jesus me chamou para segui-la. O pessoal só pensa assim, pregar o evangelho, sair pelo mundo afora, falando um monte de coisa, e aquela coisa toda, receber aplausos. Não. O que Ele está chamando é para que nós nos configuremos a Ele. E a configuração consiste nisso, na incompreensão, na perseguição, nos sofrimentos físicos. Ela tinha uma doença que acompanhou ela durante a vida dela toda. E ela olhava para Jesus crucificado, e ela dizia assim, meu Deus, podes aumentar os sofrimentos, contanto que aumentes meu amor por ti. Hoje em dia a gente diz assim, tira, Senhor. Tira todo o sofrimento da minha vida. Afinal de contas, eu rezo o texto, eu confesso mensalmente, vou à missa diária, Senhor, tira todo o sofrimento da minha vida, porque eu sou um santo, está vendo? Não, os santos, eles não tinham essa compreensão. A compreensão deles era essa, quanto mais santo, mais sofrimento. Quanto mais se aproxima de Jesus, mais sofrimento deve-se ter. essa linguagem para o mundo de hoje não se entende. As pessoas não querem isso. Elas não conseguem entender que o sofrimento em Jesus, olhando para Jesus, é uma forma de santificação, é a melhor forma de amá-lo, é a melhor forma de diminuir os nossos tempos, o nosso tempo no purgatório, e complemento, dizendo de novo, é a melhor forma de dizer, Jesus, eu te amo. uma outra santa, que agora eu estou tentando lembrar o nome dela aqui agora, e eu não sei se eu vou lembrar, um dia Jesus apareceu para ela, e ela disse assim, Jesus, eu quero te amar, Jesus, eu quero te amar como o Senhor me ama. Aí, Jesus disse para ela, olha, minha filha, para me amar, tenho que sofrer. Porque Jesus, ele mostrou o amor dele para conosco no sofrimento. Não foi dando uma casa, não foi simplesmente curando uma pessoa, não foi resolvendo um problema financeiro, ele mostrou o amor dele para conosco, sofrendo, derramando o sangue por cada um de nós. Ela era muito devolta de Nossa Senhora. Olha, se você quer ser santa, uma das primeiras coisas que você tem que ter é devoção à Virgem Maria. Não tem como uma pessoa ser santa sem ter devoção à Nossa Senhora. E uma das coisas que ela sempre pedia à Nossa Senhora, era que, por causa daquele tempo, os índios, os negros, que estavam ali, que sofriam muito, ela pedia muito, ela intercedia pelos índios, ela intercedia pelos negros, pelos sofrimentos dele, e dizia à Nossa Senhora que eles conhecessem também Jesus. tanto que ela dizia assim, ah, minha mãe, eu deveria ter nascido homem para poder ser um grande missionário e poder levar o Evangelho a quem não conhece. olha, o desejo existente no coração dela era esse. Quando ela chegou à idade de se casar, os pais dela começaram a dizer, minha filha está na hora de se casar. Ela dizia, não, não vou casar. Eu sou de Jesus Cristo. Eu quero viver a castidade. Eu não quero ter um relacionamento com homem nenhum. E os pais tentavam convencê-la de toda forma para que ela mudasse de vida, ou mudasse esse pensamento dela, e não mudou. Até que os pais acabaram cedendo. Imagina, uma moça ali de 18, 19 anos, ela queria viver a castidade. A castidade nos pensamentos e na prática também, no dia a dia. Vocês veem que hoje, as moças de hoje, já com 12 anos, já perderam a virgindade. No confessionário, nós ouvimos isso. Tem filhas por aí que os pais estão pensando que elas estão levando uma vida assim, tão santinha, e não estão, não. Estão saindo com namorada e com amigos. E já fez tantas coisas que os pais nem sabem. E ainda ficam contando vantagem para as amigas dela de ter perdido a virgindade. Para os santos, isso é terrível. É um grande pecado. eles que desejavam ser puros e santos como a Virgem Maria. Era assim que eles viviam. Então, ela resolveu, eu quero viver a castidade. E não permitiu que homem nenhum se aproximasse dela. E aí, ela tem o desejo de entrar na vida religiosa, mas ela não consegue, mas ela acaba se tornando uma leiga da terceira ordem dominicana. Então, o que é que ela faz? Ela pede autorização à igreja, ao bispo, aos pais dela. No fundo da casa, igual Santa Catarina de Sena, ela constrói um casebrezinho, uma coisa bem pequena, e ali, ela vive como uma eremita, meditando a paixão de Jesus, fazendo sacrifícios, jejuns, penitências, ajudando os pobres naquilo que podia se fazer. Era assim que ela vivia. Uma vida totalmente entregue. Lembremos do que Jesus falou para ela, Rosa, dedique tua vida inteiramente a mim. Uma vida totalmente para Deus, não tinha divertimento, não tinha um monte de... Não, só para Deus. Só para o amado dela. Uma coisa interessante que acontecia nela, na vida dela, era amanhã é dia de São Bartolomeu, 24 de agosto. Todos os dias, no dia 20... Todos os anos, no dia 24 de agosto, que era dia de São Bartolomeu. ela entrava... Era um dia diferente para ela. Ela rezava, 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 se mortificava. Ela fazia mais retiros ainda nesse dia. E as pessoas ficavam perguntando para ela o seguinte, mas por que que nesse dia você fica assim? aí ela disse, é porque nesse dia é o dia que eu estou comemorando as minhas núpcias. Eu estou lembrando o dia das minhas núpcias. As pessoas não entendiam o que ela queria dizer com isso, mas o que ela estava dizendo era o seguinte, Jesus já tinha falado para ela que ela ia ser levada, ela ia morrer no dia 24 de agosto, no dia de São Bartolomeu. Então no dia de São Bartolomeu ela se preparava para morrer. E no ano de 1667, no dia de São Bartolomeu, que é amanhã, então como amanhã é o dia de São Bartolomeu, deveria ser o dia dela também, então é um apóstolo e uma pessoa, uma santaria, uma leiga, então não dá para colocar os dois no mesmo dia, ela antecipa o dia dela, por isso que o dia dela é hoje, mas ela morreu no dia de amanhã. E aqui vem as últimas palavras dela, ela morre dizendo assim, Jesus está comigo. E morreu. Olha como é que um santo morre. Jesus está comigo. e entrou nas núpcias do cordeiro e aquela virgem que se dedicou inteiramente ao Senhor, agora vive contemplando o seu esposo por toda a eternidade, porque ela passou a vida nesta vida que nós estamos ainda só pensando nele. E uma vez que ela passou a vida só pensando nele, agora ela está com ele para sempre. Que Deus nos conceda a graça hoje no dia de Santa Rosa, da Santa Maria, que ela nos ajude nesse mundo terrível que nós estamos, que sejamos diferentes, que sejamos verdadeiramente santos. tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. sucesso